Mais. Café-Ná. Mais. Arruísmo. Mais. 24 de Agosto. Boilhão. Serenade. Lapa. Carlos Miquelis. Casa da Musca. Branco. Ramalde. Visto. Tete Bicas. Senadora. Pontos do Cuco. Costóias. Poçado. Castinhos. Verdes. Paira-Rubas. Lidadores. Verão-Pineiro. Unibor-Touro. Unibor-Centro. Minelos. Espada-Toretta. Braciela. Ávores. A Chorara. Santa Clara. Santa Clara. Vila do Conde. Altapega. Porto de Fronhas. Tamarás. Pobrezinhos. Aqui.